As rochas se desgastam com o passar do tempo. Elas são fragmentadas ou dissolvidas pela ação das águas, do vento e também pelas variações de temperatura. O material produzido por este desgaste é chamado de sedimento. O rio Paraíba do Sul, que nasce na Serra da Bucaina, corta o estado do Rio de Janeiro e deságua em terras fluminenses, carregando toneladas de sedimentos que se depositam no litoral de Campos. Nesta região costeira, cada crista de areia representa uma antiga praia, cujos limites avançaram mar adentro com o passar do tempo. Houve períodos, contudo, em que áreas, hoje ocupadas pelo mar, faziam parte do continente. Regiões como a da Baía de Sepitiba estavam expostas. A rexinga da Marambaia não existia e a Ilha Grande era parte do continente. Em outros momentos, o mar esteve acima do nível atual. Há cerca de 7 mil anos, um vale localizado na Baixada Fluminense foi invadido pelo mar, dando origem à Baía de Guanabara. A terra está em constante transformação. Neste processo contínuo, os sedimentos gerados pela desagregação das rochas, e que são levados até as praias, formam a areia. E o quartzo, por sua resistência física e química, é um dos minerais mais comuns em nosso litoral. As areias das belas dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo são ricas em quartzo. Elas são formadas por material trazido à praia pelo mar e acumulado pela ação dos ventos que, nesta região, sopram mais fortemente em uma determinada direção. Os materiais transportados pelos ventos ou pelas águas, quando depositados uns sobre os outros e compactados, dão origem às rochas sedimentares.